Boas pessoal, sejam bem-vindos ao Restart Games, eu sou o Joel e hoje trago aqui então um pequeno vídeo de FIFA 14 na PS4 e vou vos três irem então aqui um bolo fantástico, aqui um matic que recupera a bola, mete o nome Elder Barbosa e pessoal, este jogador, este Elder Barbosa é uma o que é que eu acabo de fazer a este defesa, comecei a brincar aqui à frente dele, depois venho para fora, aqui olha, simulo que vou para dentro, mas depois venho outra vez para fora e acabo por meter a bola no ângulo pessoal, que grande gol, isto merece uma repetição, não merece, reparem bem, Elder Barbosa recebe a bola, comecei a brincar aqui com ele, toma laço de uma pedaladazita, vou para fora agora, depois simulo que vou para dentro, venho para fora novamente e mete-a no ângulo, que golaço pessoal, digam lá que isto não é um um gol digno aqui de um vídeo no Restart Games, pô, fantástico, Castelo de Barbosa, estou a gostar muito dele, por acaso, é um jogador acho que tem o overall 76 e marca-me estes golos, é? Fantástico. E é isso pessoal, vídeo de hoje é só mesmo isto, foi este gol que gostei muito de marcar, achei este gol bastante engraçado e até um sol, então um próximo vídeo e fui! Tchau!